Olá, muito boa tarde para todo mundo. Hoje nós iremos continuar o capítulo 7, certo? Eu irei tentar terminar hoje. Eu sei que a gente acabou comentando bastante as últimas aulas sobre ele, e acabou que eu tô no segundo slide ainda, mas vamos tentar um pouco mais rápido hoje, tá? Tem um livro em mãos também, acho que no final eu gostaria que vocês lessem um pouco. Deixa eu abrir os slides. Então, nós ainda estamos estudando Estados Unidos, estamos falando sobre o crescimento e a potência dos Estados Unidos, tá gente? A gente falou que ele era uma república federalista, em que cada região controla as suas próprias decisões. Apesar de existir uma constituição, ela não invade todas as áreas, porque cada estado tem a possibilidade de escolher o que é melhor para ele. Falamos que também é uma organização bem plural, culturalmente, né? Tanto por causa da sua construção social, quanto pela quantidade de grupos que foram pra lá em busca de uma vida melhor, certo? Eles, quando a gente vai estudar até nesse capítulo também, alguns movimentos pós Primeira Guerra Mundial, teve a ideia de que o estilo de vida americano era o melhor estilo do mundo. Então, muita gente vai pra lá em busca de nova condição, de uma melhor condição de vida. Lembra do que é ser imigrante, certo? Um dos motivos é realmente a busca de melhores condições. Junção dos Estados deve gerar em torno de um mesmo interesse. União propõe as leis pertinentes à atuação do governo federal e não dos Estados. Estados podem elaborar suas próprias leis e decisões. Todos os Estados devem constituir os três poderes, né? O Legislativo, Executivo e Judiciário. Eles precisam ter os três poderes pra que dê certo, pra que esteja bem organizado, tá bom? Em que um acaba regulando o outro também, tá? Constituição Federal acima das demais leis fundamentais dos Estados. Como eu falei, né? Não é porque existem as leis dos Estados que elas estão necessariamente acima da lei da federação. A lei da federação é mais importante, só que ela não entra, como eu disse, em todos os âmbitos, né? Alguns, eles têm a liberdade pra escolher. E eu falei que foi um grande fortalecimento do capitalismo financeiro. E aí, na última aula, eu estava explicando algumas características do capitalismo financeiro, certo? O que representam, né? Cada uma delas. Existem várias linhas do capitalismo e várias fases, na verdade, dele. Mas hoje eles vivem o capitalismo financeiro, intelectual e tecnológico. Depende da área ali, tá? O capitalismo financeiro, então, ele tem controle, o controle é feito pelos bancos, grandes corporações. Então, são esses grandes movimentos que geram dinheiro, que vão organizar a economia do mundo até. Surgimento de empresas globais e transnacionais, multinacionais, são empresas que estão localizadas em diversas nações, com sedes ou áreas diferentes, ou partes diferentes de montadoras, né? E dos itens de acordo com a necessidade da empresa, o que tem o melhor mão de obra qualificada ou barata ou matéria-prima barata também, tá? Aumento da concorrência internacional, porque agora você tem a possibilidade do seu produto ter diversos outros no mundo, certo? Monopólio, oligopólio e crescimento econômico. Lembrando que monopólio é aquela ideia de que uma empresa ou uma corporação de empresas vão, de alguma forma, dominar, ou liderar, ou ser donas de todas as que poderiam ser concorrentes. Ou não existe concorrência, né? A mesma empresa é dona de tudo que existe sobre esse produto e, como eu falei na aula passada, eles podem colocar o preço que eles quiserem. Por isso, até que no Brasil, pela Constituição Brasileira, é proibido o monopólio, mas nos Estados Unidos não é, tá? Especulações e expansão do mercado financeiro, eu expliquei um pouco pra vocês na aula passada, não vou ficar voltando nisso, infelizmente é um negócio difícil, eu não vou ficar cobrando o que que é especulação financeira pra vocês, a gente não tá numa aula de economia. Quando eu expliquei pra vocês, é porque eu gostaria que vocês tivessem uma base. Até porque, às vezes, a gente quer falar sobre economia, quer falar sobre política, quer falar sobre história, uma tá muito ligada à outra. Então, é importante vocês terem, pelo menos, uma base. Eu até pedi pra vocês fazerem uma pesquisa na aula passada sobre o que é cartel, trust e holding. Eu não vou ficar focando nisso aqui também agora, porque a gente vai estudar isso em história. Vai ter um capítulo que a gente só vai estudar isso aqui. Eu pedi pra vocês pesquisarem porque eu gostaria que vocês já tivessem uma base quando a gente chegar nessa parte, tá bom? Acredito que não seja nesse livro ainda de história, mas em breve. Eu vi que você já tava procurando. Quando a gente foi estudar a Segunda Revolução Industrial, a gente já falou bastante sobre esses movimentos. Na verdade, isso aqui é pós-Segunda Revolução Industrial, que a gente, em geografia, estuda um pouco mais pra frente. Produtos financeiros, ações, moedas, empréstimos nacionais e transnacionais, né? Bolsa de Valores e todas as suas negociações. Não é um assunto fácil, a Bolsa de Valores. Nossa, é um negócio difícil. Mas, no Brasil, a gente tem pouco investimento na Bolsa de Valores, tá? Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum as pessoas investirem na Bolsa como uma forma de girar o capital, tá bom? Até pra uma forma positiva de economia. Porque, assim, as empresas têm dinheiro e, assim, circula a moeda. Mas, aqui no Brasil, um dos fatos, eu não estou questionando quem não investe, por quê? No Brasil, é que a gente acaba vivendo muito mais subsistência. A gente tem dinheiro pra comer, pra vestir e pra pagar aluguel, entendeu? A maioria da população, no geral, não tem dinheiro pra investir. Nossa, a pessoa é pobre porque quer ou não tem como investir. É difícil mesmo. Olha o número de desemprego que a gente está vivendo, né? Como é que alguém... Você tem lá os seus 600 reais que você ganhou, né? Do serviço emergencial, né? E aí, você vai fazer o quê? Você vai comer ou vai investir? Pra receber daqui 10 anos, 15 anos? Tem jeito, entendeu? É a realidade do nosso país. É diferente do deles. Então, eu tento mostrar a todos os lados aqui o que é subsistência. Obrigada por ter colocado os dois pontos aí, porque senão eu não ia conseguir abrir. É o mínimo necessário pra viver, tá? É sub-existir. Não é nem, por exemplo, se eu tenho um dinheiro suficiente pra viver, né? O que é que é viver? É você comer bem, é você poder ter lazer, é você... Lazer é importante pra viver. Então, eu não tô falando só sobre a vida, mas sobre viver de verdade, tá? Agora, subsistência é o mínimo que você tem. Você tem roupa pra não andar morrendo de frio? Você tem alimentação pra poder comer e ter alimento todos os dias? Mesmo que você não coma, por exemplo, as três refeições? É o mínimo, entendeu? A maioria da população no Brasil ainda vive com o mínimo. E, recentemente, as coisas vão ficar, felizmente, bem próximas disso. Beleza, que bom que você entendeu. Gente, agradeço as pessoas que me deixaram um recadinho nas atividades avaliativas. Me emocionei, gostei muito. Viu? E tô gostando bastante também dos desenhos que vocês fizeram, os mapas mentais de filosofia. Nossa, amei. Muito lindos os desenhos, muito criativos, viu? Deixa eu voltar aqui. Outras questões, né? Olha, eu já enrolando nessa página de novo. Expansão da globalização e imperialismo. Os Estados Unidos como a principal nação do mundo. E ele transmite esse capitalismo financeiro pro resto do planeta como a única nação possível que chegam a esse patamar e a gente busca algo parecido com isso. Imperialismo no sentido de que nós... Qual que é o dinheiro mundial? É o dólar, certo? Mesmo que você no Brasil esteja no real, se você chega em outro país, ninguém aceita. Pode até... A maioria dos locais não vão aceitar outro tipo de dinheiro que não dê. Mas o dólar até que aceita em algumas regiões. Porque é um dinheiro universal. Quando você tá viajando pra Europa, por exemplo, é muito mais fácil você conseguir comprar alguma coisa com dólar do que com real, tá? Apesar de não ser o dinheiro oficial deles. Então, qual que é a língua oficial do planeta? É o inglês. Entendeu? Tudo que a gente acaba desenvolvendo é porque o Estados Unidos se criou como a base do mundo. Então, por exemplo, quando eles colocam um presidente lá, acaba sendo aquele que vai reger como que o mundo vai. Você imagina, se a gente ora pelo presidente da nossa nação, a gente tem que orar três vezes mais pelo presidente lá. Porque se eles decidirem, por exemplo, vamos entrar em uma outra guerra. Entra, entende? De acordo com a necessidade deles. Então, e os Estados Unidos, por exemplo, é um país extremamente bélico. Pra eles compensa ter guerra. Porque a maioria das indústrias são indústrias de armamento. Então, é importante economicamente até estar em constantes guerras, tá? Eu sei que é estranho, mas é uma coisa natural. Eu tenho alguns amigos norte-americanos e eles, assim, acham maravilhoso os Estados Unidos entrar em guerra, porque eles acreditam que estão defendendo os seus ideais contra os ideais do outro. Aí eu quero que vocês pesquisem uma palavra que chama etnocentrismo. Está em filosofia, tô dando isso em filosofia no sétimo, mas se você não lembra o que é, dá uma pesquisada depois. Pra mim, isso aqui é o termo perfeito de etnocentrismo, tá? Sua visão como a mais importante ou melhor que a do outro, tá? Revolução de comunicações e de transporte, aí nós temos, né? Cartel, acordo entre as empresas sobre valores, sobre o que deve ser regido o mundo econômico. Trust, fusão de empresas do mesmo ramo, tá? Por exemplo, as empresas de telecomunicações, de repente, todas são do mesmo dono, né? Ou as de, não sei, produto de cabelo, sei lá. Holding, empresas que controlam ações. Como eu disse, eu vou entrar um pouco mais sobre cada um deles. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque a gente já entrou muito. Escreve aqui a palavra. Fortalecimento do capitalismo, né? Capitalismo informacional, que é o outro que eu falei pra vocês, que também tem bastante, tá? As principais características do capitalismo informacional. Tá na terceira revolução industrial, nós estamos vivendo ela. Apesar de algumas pessoas acharem que pode já ser uma quarta, não. A gente tá vivendo a terceira. Até porque uma das características da terceira revolução industrial é realmente a informação, tá bom? Terceira revolução industrial, revolução técnico-científica, tá? Então, é a ideia de que a ciência e a tecnologia devem se desenvolver o mais rápido possível. Tanto como eu disse, né? Numa aula aí, há umas três aulas atrás, né? Demoraram dez anos pra criar a vacina lá, mais rápida até hoje, que foi a da... Coriomilite, né? Em compensação, alguns países já estão falando que a vacina que eles têm agora já é relativamente positiva, os resultados. Então, eles esperam que vai distribuir, por exemplo, na Rússia, pra população até mês que vem. Eles já vão começar a distribuir. A de Oxford também tem sido positiva. Duas vacinas e alguns remédios pra efeito colateral. É um dos problemas, né? De vacinas. Até eles encontrarem como despistar isso. Mas já estão começando a ter desenvolvimento... Veja, da última vez, que foram dez anos, agora a gente já tá conseguindo uma vacina muito mais rápido. Muito por causa dessa revolução tecnológica-científica, tá? Em que a ciência é importante, tá bom? Desenvolvimento acelerado do capitalismo financeiro. Até porque hoje em dia você pode estar aqui no Brasil e comercializar com a China, lá do outro lado do mundo, sem nenhum problema, sem nem tirar o pijama, se você quiser. Só precisa... Tá de noite, né? Pra fazer efeito lá na China. Mas, então, hoje em dia você tem uma... É muito mais fácil o capitalismo financeiro controlado tecnologicamente. Se você pensar, por exemplo, as grandes empresas... Sei lá, o iFood, né? Nossa, acho que eu tô falando no... Já colocou no YouTube em 200 de velocidade? Eu tô sentindo que eu tô falando desse jeito. Tá muito rápido? Tá bom. Ah, tá. A iFood que eu tava falando, né? Por exemplo, a pessoa pode ser dona do iFood sem ninguém nem saber quem que é. E ela tá controlando ali, ó, várias rotas comerciais, entendeu? Do planeta todo. Todos os lugares que tiverem iFood, a pessoa tá lá controlando da casa dela ou da empresa que ela criou. Tudo de mundo tecnológico, onde não precisam ter muitas pessoas físicas. A maioria das coisas são feitas tudo por um computador, tá? E esse computador desenvolve todos os problemas, resolve todos os problemas e tá ali pra isso. E hoje em dia você consegue desenvolver isso muito mais rápido, certo? Especialização em qualificação de mão de obra. Otimização de processos produtivos, ou seja, muito mais rápido, né? Os processos produtivos. Quando você fala de otimização é sempre isso, tá? Aumento de produtividade econômica. Mercantilização da informação. Então, transformando a informação em uma espécie de mercado. Então, até pra facilitar, tá? Pra facilitar pra algumas pessoas, tá? Tecnologia de informação, sociedade... Gente, isso aqui não tá no livro. Eu peguei algumas coisas na internet porque eu queria explicar pra vocês, queria que vocês soubessem o que são as diferenças desses capitalismos, tá? Sociedade da informação. Hoje em dia, tudo que a gente precisa, procura no Google. Vai aqui, rapidão. Rapidão você resolve. Você não sabe alguma coisa, você vai e resolve. E descobre, né? Antigamente era muito mais difícil, muito mais devagar. Inovação e revolução de tecnologia, do envolvimento de softwares e aplicativos. Valorização da criatividade e mão de obra jovem. Então, quanto mais velho você fica, é muito mais difícil arrumar emprego. Porque as pessoas mais idosas, né? Ou mais velhas, tem dificuldade com tecnologia, né? Desenvolvimento, coisas novas. Enquanto o jovem tem muito mais facilidade disso. Aí a gente entra numa outra parte na globalização, quando a gente for discutir isso na idade com os idosos, tá? Em filosofia, a gente discute isso. É porque daí eu falo o que é pra vocês aqui, a gente acaba tendo que discutir, assim, em filosofia, os efeitos que essas coisas podem causar, tá? Acúmode riqueza por meio do conhecimento, marcado pelo sistema neoliberal, né? Lembrando, pequena ou pouca intervenção do Estado na economia. Basicamente, é um Estado que protege as empresas. Essa é a intervenção que ele deve fazer. Não deveria ser muito outras coisas, tá? Avanço da globalização e do imperialismo. Já falei sobre isso, né? Que tem no outro capitalismo também, no financeiro. Aumento das transações comerciais via internet. A gente já falou sobre isso. Ok. New Deal. Ô, desculpa. American Way of Life. Tá certo? Alguma coisa, sim. Beleza. Estilo de vida americano. Ele é muito, muito, muito importante. Tá na página 29. Muito estudado. Cai bastante em vestibular, isso aqui, tá bom? Porque era um estilo de vida que eles vão criar como o único estilo de vida possível. Esse é o melhor estilo de vida e as pessoas vão querer ter algo parecido. Porque após-guerra as pessoas estavam tendo muita dificuldade ainda, né? Com a vida. Quase não tinha nada. Em compensação, a indústria norte-americana, ela se fortaleceu com produtos. Então, produtos de comércio, nossa, as propagandas, se você pesquisar, propaganda desse período, era assim, mulheres, por que você vai lavar a roupa na mão? Se você pode comprar uma máquina de lavar que lava praticamente sozinha. E aí, então, quase todas as propagandas eram alguma coisa assim, homens, por que que você vai ficar andando a pé? Compre o seu barco, compre o seu carro. Então, eles dizem... Não vamos entrar nessas outras partes aí que vocês já estão me olhando feio e estão falando a coisa mais da época, tá? Ok? Se vocês repararem, o homem tá aqui, eu não sei o que que é isso. Não dá pra saber. Mas a mulher tá sempre na cozinha, tá vendo? Fazendo comida. Nas duas imagens. Se você vê as propagandas também da época, nossa, é muito isso. Investimento... Acho que tinha mais uma aqui embaixo e eu apaguei. Ah, não. Incentivando o consumo dos produtos estadunidenses nos países com relações comerciais. Então, compre esses produtos, tá? Tirando proveito da necessidade dos outros. Pode ser relacionado ao capítulo 9 de filosofia. 9 é trabalho, né? Pode, pode, pode. Tô vendo que vai me dar uma dor de cabeça esse negócio de filosofia. Você não tem ideia. O capítulo 9 de filosofia fala de trabalho. As relações de trabalho. Pode ser relacionado ao capítulo 9 de filosofia. Então, cada um deles vão ser meio que direcionados, né? Propagando pro estilo de vida americano. Tenha produtos. É a linha do consumo. Consumismo surge... A ideia geral, forte, consumismo, surge muito aqui. Porque antes as pessoas tinham produtos. Mas não tanto, entendeu? Quando a revolução industrial acontece, nessa fase aqui, é pras pessoas terem produtos. E cada vez mais. Pouco é pouco, entendeu? Tenha dois aspiradores. Por que você vai ter um? As coisas duravam mais. Mas tantos que, tipo... Tem gente que tem um... Até quando eu me mudei pra cá, a máquina de lavar dos meus conselheiros de casamento ainda funcionava, sabe? As produtos duravam mais. Mas ainda assim, sempre eles desenvolviam uma coisa nova. É como um carro. Se você já viu propaganda de carro, pega um carro pra ver a mesma propaganda desse mesmo carro todos os anos. O que que muda? Ah, tem uma lâmpada nova agora. A parte da frente é diferente. É o mesmo carro. Só muda um ou outro detalhe pra pessoa, tipo, querer o próximo modelo. Porque esse... Ah, ele é melhor, entendeu? E eu preciso ter a coisa mais moderna. É tipo isso. Então, eles vendiam essa ideia de estilo de vida americano pro mundo. Quando acontece... Lembrando que eles pagavam, né? Patroniz... Padron... Não. Eles patrocinaram... Essa é a palavra. Obrigada. Patrocinaram todos os países que queriam ser capitalistas, certo? Pós Primeira Guerra Mundial. Então, eles vão ajudar não só os países capitalistas... É, os países capitalistas, né? Da Europa pra se reconstruir. Tirando a Alemanha, né? Que foi quem perdeu a guerra e foi a que acabou sendo responsável financeiramente pela guerra. Então, eles pagavam pra esses países se estruturarem e vendiam muita mercadoria pra lá. Só que conforme os anos aconteceram, né? Lá em 1918, acabou a guerra. Então, quando deu 1920... Foi. Alguns anos depois, uns cinco anos depois, mais ou menos, a Europa começa a se estruturar novamente, criar suas indústrias, voltar a ter emprego. Então, eles não estavam mais comprando como comprava antes nos Estados Unidos. O que acontece? A crise da Bolsa de Valores. O crack de 29. Crash? Enfim. A quebra da Bolsa de Valores. Então, o que vai acabar é que... Vai ter uma crise mundial sobre produtos, porque como eles diminuíram as pessoas que consumiam, mas não diminuíram a produção... Lembra a oferta e procura que eu vivo falando pra vocês? Tá aqui, ó. A consequência disso, né? Quando eles... Eles tinham um grande mercado consumidor, comprava muito, depois eles perdem isso e continuam produzindo. Muita mercadoria sem gente pra comprar, a galera faliu. Foi assim, coisa de muito, muitos bancos. A gente vai entrar em história ano que vem sobre isso, né? Vai ter um capítulo só falando sobre esse conteúdo, mas eu tô só dando uma revisada pra vocês, pra vocês entenderem a ideia. Então, acaba que os Estados Unidos ficam quebrados financeiramente. A maioria da população com fome, livre produção de fome, eu sou bem de consumo, crescimento ilimitado, eles cresceram de modo ilimitado, achando que sempre ia ter a Europa pra comprar as coisas, mas com a Europa se recuperando. Acaba isso. A política neoliberal não permitia intervenção do Estado. Então, o que acontece? Os bancos, as indústrias falem. vão falir e a maioria da população não aceitava com que o governo intervisse. A economia deve agir sozinha, tá bom? Até que acontece esse presidente aqui, chamado Roosevelt, ele cria a ideia do New Deal. É novo acordo, tá? Ele vai... Enquanto ninguém apoiava, ele vai fazer uma coisa que a maioria não apoia, que é intervir bastante no Estado. Do tipo assim, criar programas de assistência, dar dinheiro pra alguns grupos de pessoas que estavam morrendo de fome, criar formas das pessoas pegarem empréstimo com os bancos, né? Ou ajudar os bancos a se reestruturar pra conseguir com que eles se mantivessem em bancos particulares, tá? Porque não tinha bancos públicos. Programa de financiamento, construção, patrimônios públicos em que eles iam, por exemplo. Ah, vamos construir uma ponte. Vamos fazer um obelisco aqui que seja representando, sei lá o quê, porque eles precisavam criar emprego, geração de emprego por meio de obras públicas, tá bom? Ele vai fazer isso, o que não era muito comum nos Estados Unidos, porque, de novo, na ideia liberal ou neoliberal, a ideia é não ter intervenção do Estado na economia. E era uma intervenção. Então, assim, ele vai ser muito questionado. Mesmo que ele ajude a população, muita gente não gosta dele, tá? Gerando empregos, com tudo isso, ele vai ajudar esses grupos a saírem da crise, tá bom? No Brasil, teve efeito? A crise de 29? Teve. Por exemplo, com o creche da Bolsa de Valores, eles compravam, eram dos maiores compradores de café que a gente tinha. E nesse período, o café era o principal produto econômico que nós tínhamos no país, tá bom? Aí eles param de comprar o café, porque eles não têm nem dinheiro para comer, vão comprar café, estrangeiro ainda. Então, eles acabam afetando, né? Não compram o nosso café. A gente tem uma crise também econômica, porque aí os banqueiros, os cafeicultores queriam manter, né? O número de vendas, mas não conseguiam. o que é? Eu nem sei se é assim que fala, mas quebra, né? Aquele momento que eu falo e pergunto para a Ju. Aí a Ju fica, aham, 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 aham. Eu falo para vocês, meu inglês é horrível. Comprou um curso agora de inglês? Vamos ver se eu faço, né? Para ver se melhora um pouco. Tá vendo? Não dá. As pessoas fazem a gente falar inglês. Meu inglês é tipo hambúrguer. The books on the table. Notebook. Meu inglês é isso, entendeu? Somente os países socialistas não foram afetados, porque a questão econômica deles era diferente, né? Era separada. Então a Rússia, Coreia do Norte, a Coreia do Norte não era bem russa, era ainda, né? Depois ela vai virar, principalmente a Rússia, né? Cuba. Recuperação. Pós Segunda Guerra Mundial, acontecem alguns planos, né? Isso está na página, falamos do New Deal, página 30, página 31. Tá bom? Plano Marshall. É um outro plano de recuperação, mas na verdade agora, pós Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial acontece, Alemanha pede, as Unidas ganham de novo. Então ele cria um plano de recuperação para os países da Europa Ocidental, que eram os países que estavam do lado dele da guerra, tá bom? Ele vai criar para que, gente, se a guerra acabou, está todo mundo destruído, quem dá mais, o país vai meio que virar desse lado. Então os Estados Unidos preferiam bancar, financiar, a reconstrução desses países do que deixar com que, por exemplo, a Rússia ou outro país socialista pudesse ajudar, entendeu? Os dois lados vão fazer isso, mas já que a gente está estudando nos Estados Unidos, soca nisso. Aí o plano Marshall é esse plano de recuperação financeira dos países da Europa, capitalista, tá? ajudam com bancos nacionais, como credores, eles vão emprestar dinheiro para esses bancos, tá bom? Para que eles tenham dinheiro para financiar e para ajudar a economia a girar, para também dar empréstimos para as pessoas que tinham dificuldade, né, de se estruturar, indústrias de abastecimento, então eles também produziam e vendiam para lá. Gente, esses períodos de guerra formaram muito a comida enlatada, tá? Por quê? Precisavam levar esses produtos para esses locais de guerra, não tinha como produzir alimento, estava tudo um campo, né, de guerra, então, por causa disso, muito é que acabou que a alimentação deles é muita base de comida enlatada. Para o Brasil, a gente acha estranho porque nosso país é um dos que mais produz alimento do mundo, então, a gente tem facilidade em comer produto fresco, né, mas lá eles já estão meio que acostumados. Tudo isso, esse plano de recuperação era para evitar que o socialismo bancasse esses países e eles acabassem virando socialistas, tá? Ou a Rússia, né? Ui, acabando a aula. Produções. O que foi se desenvolvendo, né, ao longo desses anos, tá? Nos Estados Unidos, não só da guerra, mas a partir dali, tá? Da Primeira Guerra Mundial. O que que eles produzem, né? Seria plástico, né? E fibras sintéticas, produção de armamento e eletrônico, são os maiores, né, do mundo. Quem nunca assistiu O Senhor das Armas, ele mostra bastante sobre isso. É um filme que, pessoalmente, eu não gosto muito, mas linguajação e filme meio violento é um filme bom. Eu não gosto muito dessas coisas, mas ele mostra bem a política armamentista, sabe? O quanto ela ganha por meio de entrar em guerra e tudo mais. É, a aeronáutica civil, então eles vão, são as maiores produções, assim, de onde mais vem toda a economia, tá? Transportes. Tá bonito. Gente, eu coloquei algumas palavras soltas aqui, mas eu acho melhor a gente dar uma lida. Coloca aí no chat, quem tá participando da aula, falta oito minutos pra acabar. Onde que eu paro aí? Página 33. Quem acha que eu tenho a língua presa, gosta quando eu falo 33. Deixa eu tirar aqui. Quem quer que eu abra o áudio pra eu poder ler aqui a... Eu vou tá anotando, tá? Quem tá lendo. Conta com participação. Lana, João Pedro, Isabela, João Antônio, Sofia, Sara, Juliana, mais alguém? Página 33. Lê o primeiro e o segundo parágrafo. Taísa. Tô abrindo, Tô abrindo, Tô. Flora, desculpa o volume da TV que eu tô com o meu irmão aqui no quarto. Enquanto minha mãe se ajeita que ela acabou de chegar da rua ali e tá passando álcool, já tá o procedimento aí. Ok, continue. Leia. É pra gente história, né? Geografia. Pera, eu tô entrando lá já. Peraí, falta chegar na página 33, mas eu tô chegando. Peraí. Aqui, cheguei. Cheguei. Ignora a chiquetita, tá? Mas tá ótimo. O fim da ordem... Peraí. Eu tô descabelada. O fim da ordem bipolar da Guerra Fria. O modelo socialista soviético começou a reiniciar sua fragilidade a partir de... Peraí, 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 peraí. Página 33. A grande recessão... Geografia. 3, 3, 3. João, baixa o volume da TV, por favor. Pegue, pausa. Pausa, por favor. Essa página aqui, você tá numa dessa? Deixa eu ver, cadê? Peraí, professora, mas a minha página tá escrita em 83, Geografia. Esse é o livro 1? Alguém pode ler enquanto a Isa, você acha? Pode ir, Ju. Tá me sentando? Tô. Ok. A grande recessão e o crescimento de outras economias. E também, eles enfrentaram várias crises econômicas com maior ou menor impacto sobre o seu mercado interno e mundial. Uma das mais notáveis ocorreu em 2008 e ficou conhecida como grande recessão, caracterizada pela explosão da bolha do mercado imobiliário estadunidense. A origem dessa crise remete ao fato de os bancos estadunidenses terem aberto linhas de crédito do tipo subprime, dando crédito em excesso a clientes que não tinham bom histórico de pagamento de dívida. Os sucessivos calotes e a desvalorização dos imóveis foram alguns dos fatores que levaram a falência em instituições fornecedoras de crédito, enfraquecendo os investimentos em outros setores da economia. Os pares dores dos Estados Unidos sofreram duros golpes, alguns sendo recuperados somente por meio da injeção de milhões de dólares dos cofres públicos para evitar maiores danos. Está vendo que, então, aconteceu outras crises, né? Não só de 29, mas a de 2008 também. E ela influenciou bastante a economia. Eu lembro que, quando aconteceu isso, chegou um tempo que o dólar estava valendo quase um por um. Hoje está quase seis reais, né? Pensa, quase um real um dólar naquela época. Foi, assim, uma grande desvalorização do dinheiro porque eles emprestaram e a galera não pagou, né? Então, acabou quebrando a maioria dos bancos. Isa, lê os dois próximos, por favor. Tá, pronto. É, tá. Vou ler. Parou nesse episódio, né? Isso. Tá. Esse episódio demonstrou novamente que os Estados Unidos ocupam papel vital na economia mundial, já que uma crise interna foi capaz de afetar várias outras nações. Especialmente, a partir da década de 1970, iniciou-se a anseção de outras economias no globo, como o Japão, e a de países que hoje se compõem a União Europeia. Por volta da virada do milênio, destacavam-se também países de economia emergente como os componentes do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Obrigada. Não, obrigada. Era dois, era eu. O BRICS, ele é um movimento muito grande, não é um bloco econômico como a gente falou, mas ele é um grupo de países emergentes que estão crescendo e que acabam sendo importantes por algum motivo. Por exemplo, o Brasil, nossa alimentação, nossa comida. É um dos maiores produtores de alimento do mundo e não é um país desenvolvido, então é essa categoria que nós estamos incluídos aqui. África do Sul, não está em desenvolvimento, mas ela é bem influente perante os países da África. A gente vai estudar sobre isso no próximo capítulo que vai entrar em África, em geografia. Mas são países influentes de alguma forma e que mesmo se aconteça uma outra crise, como está acontecendo agora no mundo por causa da pandemia, é mais difícil que esses países sofram drasticamente como outros porque são produtos que todo mundo precisa de alguma forma. Sarah, Pode ler esse, o do BRICS, que só temos dois minutos. Pode ir. Dá para ouvir? Dá. O BRICS ocupa 26,46% da área total da Terra, reúne 42,58% da população mundial e responde por 22,53% do PIB do planeta. Foi criado em 2001, reunindo as potências emergentes à época, ou seja, países que não eram classificados como ricos, mas que apresentavam acelerado crescimento econômico. É um grupo heterogêneo, pois os membros apresentam montagens econômicas diferentes e diferentes e vários tipos de desafios a serem enfrentados. o maior destaque é a China, atualmente a segunda maior economia do mundo, mas que ainda apresenta problemas políticos e sociais. A Índia também possui acelerado crescimento econômico, porém, os altos índices de pobreza da população ainda preocupam. já a Rússia destaca-se por nunca ter sido considerada subdesenvolvida, mas enfrenta questões políticas e um cenário de democracia frágil. Brasil e África do Sul nunca se classificaram como países desenvolvidos e, apesar de terem passado momentos de destacado crescimento, são instáveis política e economicamente. Se vocês verem, por exemplo, a Rússia e a China são países com economias até que estáveis, né? Bem, na verdade, mas tem problemas políticos, por exemplo, a Rússia que faz 20 anos que o Putin está lá governando, sem outra pessoa contra ele, certo? Gente, acabou a aula, muito obrigada. Até a semana que vem, viu? Deixa eu ver... Na semana que vem a gente continua. Deixa eu escrever onde... ...